TRIP LOCA NOVA IORK UGG BIRDS 2 HA 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 É isso ai pessoal estamos começando mais um TRIP LOCA Dessa vez direto em Nova Iorque para o lançamento do UGG BIRDS 2 Porém dessa vez O Homem-Aré-Violeiro não veio Mas eu trouxe o UGG BIRDS 2 Eu fui cozinhar um ovo Mas dentro tinha um pintinho Já pensou seu cozinho com um pinto lá dentro Já pensou seu cozinho com um pinto lá dentro UGG BIRDS 2 UGG BIRDS 2 A gente esta aqui no Meio Tamisque que é o Centrão Vamos tentar mostrar um pouco para vocês da cidade Antes de ir para o lançamento do UGG BIRDS 2 Vamos lá Eu tenho Eu tenho Belas tetas Belas tetas Tertuda Estamos aqui agora em um outro lugar muito procurado aqui na Times Square Que é o lugar que você aparece no telão Olha só Como que turista é uma coisa idiota Ta rolando um telão Todo mundo fica olhando Todo mundo que esta aqui quer aparecer no telão A troca de nada Você não ganha dinheiro Você não ganha Só aparece no telão Mas como todo mundo faz Os idiotas aqui falam TOGETHER Brasil Brasil Pula Pula Brasil Brasil Primeira proeza imbecil da noite Aparecemos no telão Que não significa nada para ninguém É verdade Agora Ang Bud e Violeiro vai fazer alguma coisa que eu nem aprovei muito Tem um casal de coreano ali atrás Acho que ta casão Sabe que diabo que é Ang Bud e Violeiro vai passar dançando para arrepiar Música You win Da um atolo aqui lá atrás Esse é o mais próximo que nós vamos chegar na Estada de Verdade, ó. Como você reconheceu a gentiga? Eu vi o óculos do Pixel e o cabelo do Ricardo. E o que a sua mãe deixa você falar com a gente? Deixa ela de estar tranquilo. Cara, eu vejo o canal de vocês faz pelo menos um ano e eu gosto muito. Parabéns. Você gosta de Angry Birds? Gosto. Você já jogou? Já. Muito? Não. Tem que falar que sim. Você gosta de Angry Birds? Gosto. Fala amo. Melhor jogo da minha vida. Mais um ponto turístico legal aqui em Nova York. Hard Rock. E falaram pra gente que tem um artista famoso aqui. Vamos dar uma conferida? As mulheres brasileiras têm belas xoxotas lisinhas. Não vou te chamar mais do saco, Lene. Mensagem pros meus logo. Que tal irem tomar no meio do... E me deixarem aqui, em paz, curtindo a brisa. Encerramos aqui uma super entrevista exclusiva com o Lene Skler. Aqui no... Quem seu filho é da... Lene Skler. Seu nome qual que é? Brilhei muito no Corinthians. Entendi. É esse mesmo. Aqui no Rádio Rock New York. Thank you very much, Lene. Vaza. Seus filhos da... Mais um ponto turístico aqui na... Ainda a tuba. Puta que pariu. É muita bobeza no coração, velho. Eu gosto muito da tuba. Entendi. Estamos aqui na tuba, Nova York. Um dos pontos mais famosos aqui na Nova York. É o... E paz tem. Vamos subir lá, Rodrigo? Claro que não. Os irmãos lá só vêm de longe. Porque de longe é mais barato. Faça que nem nós. Economia total. Mais uma curiosidade legal em Nova York. É o zoológico do Central Park. Onde foi inspirado um filme muito da hora. Madagascar. E agora nós vamos ver qual bicho remessa. Música- Estamos na festinha VIP de lançamento Angry Birds 2 É uma festinha particular, só passar pros trutos, ó Jogamos em primeira mão e agora você não sabe, além de fazer toda essa festa Ainda vai ter o desafio com um dos caras do Angry Birds O Angry Birds Challenge, confira Angry Birds Challenge O Yusin, que vive na Finlândia E os caras da Finlândia dizem que bebe mais que brasileiro O que eu acho impossível Esbalar, esbalar Aqui no bar tem uma bebida de cada pássaro Seguinte, vamos começar já Start now We start with the red one Uma tradição finlandesa Before we drink this drink, we take it for the two 1, 2, 3 Second round go, you see This is a drink made to celebrate 1, 2, 3 Monster combo Que ruim, que ruim Muscle man Eu achei uma bosta Mas o menos, mas o menos Aiva Loistava Aiva Loistava What is this? Excellence No, excellent Português É uma bosta É uma bosta Look like shit What? Is silver I will teach you one more Finnish Hölkyn kölkyn Hölkyn kölkyn Hölkyn kölkyn Hölkyn kölkyn Hölkyn kölkyn Sabe o que ela quer Eli nämä kavereit ei selkeästi Pusty juoma Sabe o que ela quer Kala ké, kala ké Pau 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 Ela quer pau Tava no flux Avistei a nobia no grau Sabe o que ela quer Kala ké, kala ké Pau 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 Ela quer pau The next drink Hello motherfuckers Flockers Hello motherfuckers Hello motherfuckers E aí seus filha da p*** E aí seus filha da p*** NÃO E aí seus filha da p*** E aí seus filha da p*** NÃO Aí é assim, filha da mina NÃO E aí Seus filha da mina NÃO The next drink is called The Bomb One, two, three NÃO They blow me too much Repeat that game A pipa do vovô A p*** voa Não sobe mais Salame mai A pipa do vovô Mãos e eriwais A pipa do vovô não sobe mais A pipa do vovô não sobe mais Apesar de fazer muita força O vovô foi passado pra trás Ele tentou mais uma empiladinha A pipa não deu nenhuma subidinha A pipa do vovô não sobe mais Pau A pipa do vovô não sobe mais Noni mä joudun aleittää näiden kavereiden kanssa Nyt täällä New Yorkissa Brasilealaiset kaverit erittäin mukavia Aivan mukavia kavereita Ja mä joudun valitettavasti näyttää heille Että se mitä me juodaan On miesten juoma Kau É você fiado Kau GALERA Rekinahe GALERA NU VAI SE ESQUECER DE SE ESQUERVER NO NOVO CANAL DORSEI MÁS TELACA E DE DA LIKE NESSA POSTAAA Papi!